Ei, imagina comigo que nós estamos fazendo a primeira prova do nivelamento de 2016 e agora nós estamos em uma questão de verdadeira ou falsa. Em um dos itens da questão, a gente se depara novamente com aquelas coisinhas traiçoeiras. Uma inequação. E a alternativa fala que o conjunto de solução dela é igual a... Ou seja, a questão fala que os valores de x que satisfazem essa inequação são os valores menores que isso daqui. Hum, será que é verdade? Bem, a gente sabe que pode fatorar isso daqui, né? Daí a equação fica assim. E daí a gente divide ambos os lados por π menos raiz de 10, né? Então, parece legítimo, né? Mas tem um problema. Sempre que você multiplicar ou dividir uma inequação por algum número, tenta sempre verificar se esse número não é negativo. Tipo, a gente nem parou pra pensar, será que esse número aqui é positivo ou é negativo? E como que a gente para de descobrir isso? Bem, a questão, ela já dava pra gente que... 3,15 ao quadrado é menor do que 10. Era igual a 9,9, alguma coisa. Beleza. A gente sabe também que 3,15 ao quadrado é menor do que π ao quadrado. Por quê? Porque se a gente tem dois números... Assim... A gente tem dois números positivos e um é menor do que o outro, o quadrado de um também é menor do que o quadrado do outro. Mas isso é só quando são ambos positivos. Não coloca número negativo na história, não. Beleza. Então, a gente já sabe isso daqui, porque a questão deu pra gente. Daí, o que a gente vê, tirando a raiz de todos os membros da inequação, é que π é menor do que raiz de 10. Ou seja, π menos raiz de 10 é menor do que zero. E tá aí. A gente dividiu, sem perceber a inequação, por um número negativo e esqueceu de trocar o sentido dela. Na verdade, deveria ser x maior que isso daqui. Então, a gente vê... que a afirmativa é falsa.